Pessoal, a ADA está descontrolada. Basicamente, a gente fez um topo duplo aqui. Na máxima do dia 16 de novembro, a gente fez 0.8193. Na máxima dessa madrugada, 0.8193 de novo. Ou seja, esse patamar agora virou a nossa resistência. É bem provável que, como esse patamar é o patamar desse último topo aqui, desenhado em 14 de março de 24, é bem provável que a gente fique mais um ou dois candles aqui visitando esse topo. Mas isso aqui vai ser só um pullback. No final vai ser uma onda 1, 2, 3, 4. E a nossa onda 5 facilmente vai levar a ADA para algo entre essa congestão e essa congestão aqui. Facilmente a ADA vai buscar algo ali em torno de 1,20, talvez até 1,44, 1,45. Mas enfim, vamos ver exatamente como ela vai se desdobrar. Na projeção, a nebulosidade desverdeada está ganhando bastante espessura. Lembrando que as pernadas mais longas normalmente são a onda 1 e a onda 5. Então, se a onda 1 teve essa extensão, facilmente a gente pode bater em algo acima de 1,20, talvez até buscar 1,40. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Atom, LTC, TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.